Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativada 2024? Para você entender bem esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo. Direto ao ponto, sem relação, sem blá blá blá, vamos falar o vídeo agora! Geralmente, esse passo a passo começa desse jeito aqui. Você vai entrar nessa página do Google de recuperação e você vai inserir a sua conta aqui e vai clicar em seguinte. Nessa próxima janela, pede que você digite uma senha mais recente, mas se você lembrar de uma antiga, quanto mais recente, melhor. Só seguir o passo a passo vai ser muito mais fácil. Se você não lembrar, você clica aqui em tentar de outro jeito. Se você ativou verificação em duas etapas em sua conta que você quer recuperar, você tem que ter acesso ao que aparecer aí, ou um e-mail ou um número de recuperação. Não basta ter acesso apenas a uma, mas se você não tem, vai ser bem mais difícil recuperar. Então você vai clicar aqui em receber ajuda. Chega nessa janela onde aqui no topo já fala que não foi possível fazer login aqui abaixo. Eles explicam que eles não conseguiram verificar que a conta pertence a você. Então eu vou estar sugerindo esse outro método. Estou aqui com o painel estatístico desse método, onde fala que 1.205 pessoas reclamaram nesse período de 30 dias. E o índice de solução em 63,2% nesses últimos 30 dias também. E esse índice significa as pessoas que conseguem recuperar suas contas do Google nesse período. Tem outros números aqui abaixo, como por exemplo, índice de satisfação e prazo médio de respostas. Aqui em resposta, 6,7 de 10 dias. Eu vou deixar esse link na descrição para você iniciar o passo a passo. É bem simples, você vai iniciar clicando aqui em entrarcomgov.br. Aqui você vai digitar o seu CPF. Clica em continuar após digitar o CPF. Aqui pede para mim digitar uma senha. Se aparecer a mesma coisa para você, você já criou um cadastro e não lembra. Então você não tendo uma conta, vai aparecer uma alternativa abaixo para você estar executando aí, criando a sua conta. Só seguir o passo a passo. Então eu vou inserir aqui a minha senha. Digitado a minha senha, agora eu vou clicar em entrar. Nessa página aqui você pode ver que eu tenho uma reclamação em andamento e algumas que já foram finalizadas. E a maioria dessas reclamações eu consegui recuperar. Para você iniciar a reclamação, você vai clicar aqui em nova reclamação. E aqui logo de cara tem três alternativas. Tem aqui nome da empresa, procurou a empresa para solucionar o problema. E aqui abaixo, como comprou, barra, contratou. Aqui nesse primeiro campo você vai digitar Google. Clica em cima. Em procurou a empresa para solucionar o problema, tem essas duas alternativas. Sim e não. Aqui você marca sim. Aqui em informe como foi o seu contato com a empresa. Você vai colocar assim, tentei recuperar pelo suporte do Google, mas não deu certo. E aqui você tem mais essas quatro alternativas. Em como comprou, barra, contratou. Você vai girar aqui para a direita. Vai ter uma setinha aqui. Você dá um clique em cima. Vão surgir várias alternativas. Então você vai escolher essa única alternativa aqui. Não comprei, barra, contratei. E aí você escolhe essa alternativa. Cada alternativa que você escolher vai ficar registrado aqui. Pode olhar que ficou. Então você vai vir sempre nessa setinha. Aqui em área de mais serviços. Em assuntos, serviços na internet. Provedor, hospedagem, aplicativos. Streams, jogos, etc. E aqui em problema. Faz a mesma coisa. Clicando na setinha. Vai surgir alternativas. Você escolhe dificuldade para alterar, barra. Ativar serviço. Código assinante. Login. Deixa em branco. Leia com muita atenção essas regrinhas aqui do próprio site. Aqui nesse primeiro campo você coloca como perder o acesso à sua conta. Coloque o que fez se você perdeu o acesso à sua conta. Às vezes você trocou de aparelho. Ou mesmo você tenha formatado. Muitas vezes quando o nosso celular é trocado por outro. A gente fica com poucas informações. O mesmo se dá com aparelhos que são formatados. Vem para esse segundo campo de descrição aqui. E aqui é o mais importante. Aqui você vai relatar tudo o que você sabe sobre a sua conta. E se sabe. E quanto mais informações você relatar sobre a sua conta, maiores são as chances de você conseguir recuperar. Mas tome o cuidado de não relatar nesse campo aqui, nesse momento, informações confidenciais. Se você for colocar algum número de telefone que você não tem mais acesso e é isso que está impedindo de você recuperar sua conta. Coloque só os dois últimos dígitos finais. Se você for falar de um e-mail de recuperação, o próprio e-mail que você quer recuperar. Coloque sempre o término dele. Você pode colocar o ano que você criou a sua conta, se você lembrar. A cidade e o estado também. O modelo do aparelho. Nada disso são informações confidenciais. Se tinha verificação em duas etapas, você coloca também. O ano que você ativou, se você lembrar. Tudo isso aí são informações que não são informações confidenciais. Se você lembrar de alguma senha, você só menciona que lembra, mas não coloque ela aqui porque é confidencial. Dê uma revisada se está tudo certo. Estando tudo certo, clique em avançar e logo após concluir. Finalizado a sua reclamação, você pode estar acompanhando por aqui e também do e-mail lá do site Consumidor.gov. Por aqui, você vai clicar em cima desse protocolo aqui que foi gerado. Após você ter clicado em protocolo, você vai cair nessa guia aqui. E você procura aqui onde tem autor, você clica em detalhes. Eles reviam passo a passo e você tem que começar selecionando todo esse link aqui. Onde tem HTTPS. Vou até colocar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Então, até o final aqui. E aí você vai clicar aqui em copiar. Você vai clicar nesse sinalzinho mais aqui acima. Vai abrir uma guia e você vai colar todo esse link lá e vai iniciar o passo a passo. Lembre-se que todo momento você tem que estar voltando aqui nesta mensagem do Google para seguir as orientações. E as janelas você vai intercalar clicando aqui em cima nesse quadradinho onde tem esse número aqui. Qualquer dúvida que fica aí, você pode deixar mensagem. Você também pode estar clicando nesse QR Code em apoio ao canal. Você faz uma pequena contribuição deixando também a sua mensagem sobre qualquer assunto que você não entendeu. E aí você vai ter um suporte de ajuda aqui do canal. E se a opção hype aparecer para você aí, você também pode impulsionar os nossos vídeos gratuitamente. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para receber os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui, valeu!